Nesse vídeo, pessoal, eu vou te mostrar um dos melhores aplicativos de jogo pra você ganhar dinheiro. Ele tá me pagando, na realidade ele me pagou, tá gente? Eu vou deixar pra vocês a prova de pagamento no mesmo dia. Isso mesmo, pessoal. Isso só pra jogar joguinhos. E o melhor é que você não precisa ficar jogando. Você pode abrir o aplicativo de jogo, ele vai acumular moedas pra você e você vai tá ganhando dinheiro. Como prometido, vou tá mostrando aqui pra você a prova de pagamento desse aplicativo que eu trouxe pra você essa semana aqui no canal. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá, pessoal. Olha só, sem mais enrolações. Cara, eu tô muito animado pra esse vídeo aqui, sério mesmo, porque esse aplicativo tá fenomenal, gente. Mas antes de tudo, dá uma olhada nisso daqui. Tá vendo essa casa aqui, ó? Tá vendendo, tá vendo? Graças a Deus, hoje, eu estava olhando essa casa e refletindo sobre. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro pra comprar essa casa. E pensar que há oito meses atrás, eu estava desempregado, endividado, depressivo e sem nenhum real no bolso. Por que que eu tô te falando isso? Olha só, eu vou abrir aqui o meu celular e vou mostrar pra você o faturamento que eu tive somente no mês de agosto. 71 mil reais somente no mês de agosto. Ah, ainda tem mais. Olha só isso daqui. 23 mil dólares somente no mês de agosto com uma outra plataforma. Resumindo, mais de 200 mil reais. Quer saber como eu faço isso gratuitamente, sem investir um único real, usando o seu celular, sem aparecer e sem investir o melhor de tudo? No dia 13 de setembro, eu vou fazer uma live, um evento gratuito, te revelando como que eu ganhei um milhão de reais em oito meses, sem um real no bolso e sem aparecer gratuitamente. É sério, se eu fosse você, eu não perderia. Porque nessa live, eu vou te dar um conteúdo que é só você copiar e colar. Se você copiar e colar o que eu vou te ensinar nessa live, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai ganhar mais de 10 mil reais. Se eu fosse você, não perderia tempo. Acesse o link que está aqui agora na descrição e faça sua inscrição gratuito. Eu espero você nessa live. Deus abençoe. E aí, vai ficar de fora? Clica no primeiro link da descrição. Olha só, pessoal. O nome do aplicativo é Fit Play. Esse daqui, ó. Ele tem a mesma pegada com outros, do tipo dragão. Cadê o do dragão aqui? Deixa eu ver se eu tenho ele no meu celular. Acho que eu não estou com ele aqui instalado, pessoal. Mas ele tem uma pegada bem parecida com o CoinPop e outros que eu já mostrei aqui no canal. Então, eu vou abrir ele. Lembrando que o download do aplicativo vai estar na descrição. Você clica no título do vídeo, ele abre a descrição para você. E no segundo link do vídeo, vai ter lá a download app. Então, você clica no link, vai ir para o meu blog. Lá vai ter um artigo explicando melhor como funciona o aplicativo e tudo mais, tá? Então, olha só que legal, gente. Aqui vai estar o aplicativo. E o que acontece? Aqui dentro dele, vai aparecer vários joguinhos. Tá vendo, ó? São vários joguinhos aqui que estão aparecendo para mim, né? E aí eu posso escolher, eu posso instalar cada um deles. E cada joguinho, eu vou ganhar moedas por minuto. Esse daqui, eu vou ganhar 16 moedas por minuto. Esse daqui, 26 por minuto. Ó, 11 por minuto. Tá vendo? 10 por minuto. 11 por minuto também. E tudo mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu instalar, por exemplo, se eu instalar esse aplicativo e deixar ele aberto. Eu instalo esse joguinho, deixo ele aberto, eu vou estar ganhando 26 moedas todos os minutos sem fazer nada. Só de você deixar ele aberto, você vai estar ganhando dinheiro. Só que você tem que abrir esse aplicativo dentro aqui do Fit Play, tá? Vou te mostrar. Antes de tudo, mostrando para vocês aqui, ó, em moedas. Eu estou com o saque em andamento aqui, ó. Prova de pagamento, tá vendo? Estou com R$ 2,98 que eu fiz no Paypal. Ainda está em andamento, né? Mas provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar aparecendo a prova de pagamento para vocês. Então, eu vou pedir para o editor deixar aqui na tela a prova de pagamento para vocês, tá, gente? Vamos lá, então. Como que funciona? Você vai vir aqui em destaques e vai escolher um desses aplicativos. No caso, eu quero... Vamos ver. Eu quero esse aplicativo aqui, ó. Eu clico em instalar agora, ele vai instalar o aplicativo para mim, tá? Ó. Mas você nunca vai abrir o aplicativo normal no seu celular. Você só vai abrir ele dentro do Fit Play, tá? Senão, não funciona, gente. Então, por exemplo, eu estou instalando esse Pushar Mania, que foi o aplicativo que ele me deu aqui, certo? Só que eu não posso abrir ele normal. Eu tenho que abrir ele dentro aqui do Fit Play, tá? Vou te mostrar. Então, ó, tá vendo? Ele já instalou. Agora eu clico nos três pontinhos. Clico aqui em meus aplicativos e ele já vai mostrar aqui para mim, ó. Estou com dois aplicativos, o que eu instalei e o que eu já tinha. Então, eu vou clicar aqui para jogar e pronto. A cada um minuto vai gerar aqui 11 moedas para mim, né? Cada aplicativo gera uma moeda, uma quantidade de moedas diferente. Olha só que legal. Vamos ver como é que funciona esse joguinho aqui, pessoal? Porque eu nunca vi isso aqui, não. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que... Ó, eu tenho que ficar clicando nas moedas. É isso, é? Ah, aqui, ó. Eu acho que eu tenho que coletar. Acho que agora eu entendi, galera. Vamos ver. Ó, eu tenho que empurrar. Ixi, perdi, perdi. Calma. Calma, calma, calma. Ah, lá. Eu tenho um negocinho ali, ó. Ó, ó. Vamos empurrar, vamos empurrar. Vamos empurrar, vamos empurrar. Ele vai empurrar. Ele vai cair, ele vai cair. Caramba, perdi, perdi. Beleza. Olha, olha, olha. Vai cair esse tanto, vai cair esse tanto. Caramba, agora eu não entendi, galera. É um joguinho... Nossa. Ih, eu vou perder aquelas moedas ali, hein. Ó. Eu vou perder. Ganhei, ganhei, ganhei. Beleza, galera. Olha só que legal. É um outro joguinho aleatório aqui, ó. Beleza, acho que eu passei de nível. Meu Deus, que jogo é esse? Que jogo doido é esse, galera? Olha isso. O celular tá vibrando que nem louco aqui. Não sei se na gravação vai pegar, mas olha. Que doideira. Mas beleza, então, ó. Eu tô aqui e ele já vai tá acumulando pontos pra mim. Então tá vendo? Você tem que ficar jogando, pessoal. Você tem que ficar jogando. Ó, eu tenho que ficar clicando nesse jogo aqui. Mas no caso, cada jogo é diferente, tá? Ó, acabou, beleza. Ganhei aqui meus pontos e tudo mais. Agora eu vou voltar. Vamos voltar agora no Fit Play. Ó. Tô com 1.560 moedas ali e tudo mais. Então eu fico ali e cada 60 segundos, ó, ganhei mais 11 moedas. Tá vendo, pessoal? Por quê? Porque eu joguei lá no outro aplicativo, né? Então basicamente isso. Agora, pra você poder sacar... Ah, outra coisa. Você pode convidar amigos. É bem legal o programa de Indique e Ganho deles também. Você clica em convidar. Convida seus amigos e vai tá podendo ganhar dinheiro, gente. Agora em transferências. Você vem aqui em transferência. E você seleciona. Lembrando que você já começa com 2.600 moedas. Isso mesmo. Bem próximo do saque, que é 2.999 moedas. Pra R$1 no PayPal. Depois R$2,00. Que é esse daqui que eu fiz. O saque, né? Que no caso é R$3,00. R$7,00. E o máximo R$59,00, beirando R$60,00. Então basicamente isso. Lembrando que o download do app vai tá aqui na descrição pra você poder fazer, tá pessoal? É claro, não é um aplicativo que você vai ficar milionário, mas que vai te ajudar aí no final do mês. Lembrando, esse aplicativo aqui você vai fazer R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00. Mas você não vai fazer R$5,00, R$15,00, R$20,00 todos os meses. Agora, se você quer ganhar R$5,00 por mês, R$10,00 por mês, usando a internet e com constância todos os meses, eu recomendo você entrar no primeiro link da descrição, que é o link onde eu vou fazer a minha live, uma gratuito, tá? Vai ser um evento gratuito no dia 13 de setembro. Dá uma olhada, pessoal. O link tá na descrição do vídeo. Lá eu vou revelar pra vocês como que eu fiz um milhão de reais em oito meses. E o melhor, vou te dar o passo a passo pra você copiar e colar e ganhar no mínimo ali R$100,00 todos os meses. Clica, primeiro link na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.